Música Dois homens assaltaram um departamento de recursos humanos hoje na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Olá Roberta, o assalto aconteceu por volta de uma hora da tarde no quarto andar deste prédio comercial onde funciona um departamento de recursos humanos. A empresa realizava o pagamento dos funcionários no momento em que dois homens não identificados deram voz de assalto e agrediram dois funcionários. Agrediram meu tio, deram uma coronhada nele que estourou a orelha dele. Ele foi até para o primeiro DIP agora como vítima e agrediram duas moças que estavam trabalhando lá em cima. Foi horrível. Eles falavam que se a gente olhasse para a cara deles a gente ia levar um tiro na cabeça e chutavam, batiam, batiam a mão, xingavam demais o tempo todo. Eles roubaram mais de 4 mil reais em dinheiro e objetos de valor. Em seguida, eles saíram tranquilamente como se nada tivesse acontecido e bem aqui na esquina da rua Maués, eles subiram em uma moto e fugiram. O caso foi registrado no primeiro DIP e será investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. A Mega Sena da Virada vai pagar uma bolada, 260 milhões de reais. E não era para menos. As loterias estão lotadas de apostadores loucos para mudar de vida. E com tanto dinheiro em jogo, quanto mais apostas, melhor. Que o diga este funcionário público que arriscou nos jogos individuais e num bolão com os amigos do trabalho. A expectativa é grande, né? Você ganhar, dividir, cada um tem um sonho, cada um sabe o que vai fazer com o seu dinheiro. Então a gente está todo mundo ansioso e rezando que dê certo. A primeira edição da Mega Sena da Virada aconteceu em 2009. E desde lá, esta autônoma aposta na sorte. Eu faço os dois, né? Faço os individuais e faço o bolão. E aliás, eu já venho jogando já há semanas atrás, né? Me preparando para ganhar esse bolão mesmo. A aposta mínima é de R$ 2,50. E pode ser feita em qualquer lotérica até o meio-dia desta quarta-feira, horário de Manaus. E mesmo na última hora, Almir não deixou de garantir a aposta dele. Estou pegando os volantes para fazer a marcação. Espero que dê tempo de pagar ainda. O brasileiro é assim, né, minha filha? Sempre na última hora que acontece as coisas. Então, eu não sou diferente. E agora a tarde, o movimento nas loterias foi um pouco mais tranquilo. Quem foi conferir e traz os detalhes é a repórter Laila Pereira. Olá, Roberta. Nós estivemos em algumas loterias hoje pela manhã e o movimento era intenso. Agora está um pouco mais tranquilo. Mas a expectativa de maior movimento é na manhã desta quarta-feira, último dia para fazer as apostas. Lembrando que os jogos só podem ser feitos até o meio-dia desta quarta-feira, horário de Manaus. E o prêmio não acumula. Então, é certo que haverá um ganhador ou ganhadores. Eu já fiz os meus jogos. E você, Roberta, também já fez? Eu volto com você no estúdio. Imagina, Laila. A gente vai deixar aí para os apostadores, né? E agora você vai conferir aí dicas de maquiagem e penteado se você quer deixar aquele toque todo especial nessa virada de ano. Ano Novo é sinônimo de mudança. E olha que muita gente começa pelo visual. E o primeiro passo pode ser o cabelo. Principalmente para mudar o tom do cabelo. Uma pessoa que é morena, às vezes quer se transformar em loira e puxa umas mechas para dar um up no visual, que sempre é bom mudar. E tem mulheres que gostam de mudar radicalmente. Mas nem todo mundo quer cortar ou colorir os cabelos. Quem não quiser mudar radicalmente o visual, pode fazer uma bela maquiagem e um bom penteado. Esse é o momento em que todo mundo está se programando para fazer a festa de Réveillon. E além de passar com a família meia-noite, depois de meia-noite, todo mundo está pensando em curtir com os amigos. E nessa hora, o visual tem que estar caprichado. Até meia-noite passo com a família, depois de meia-noite saímos com os amigos. E gosto sempre de estar com o cabelo e a maquiagem perfeita. Quem gosta de cabelo solto, pode optar por arrumá-lo de forma bem natural. E pode custar entre R$ 35 a R$ 80. Quem tem o cabelo médio ou grande, a boa opção é enrolar os cachos, deixar os cachos bem soltos, para deixar uma coisa bem esfoljada. A gente dá uma chapada, para dar uma ondulada no cabelo, e deixar ele bem à vontade, bem solto, para poder ficar uma coisa bem natural. Mas só um cabelo bem arrumado não é suficiente. A maquiagem precisa estar em ordem. Nesse Réveillon, a gente sempre pode usar, que nunca sai em alta, é o prata ou o dourado. Nela, a gente vai usar um prata, um pouquinho de marrom, esfumaçar um pouquinho com preto, para deixar um degradê bem legal no olhar dela e dar um up no visual. Vamos lá? E quem gosta de um visual mais elaborado, pode recorrer a um preso caprichado, e que dá para fazer sozinha. Mas se quiser fazer no salão, o valor pode chegar a R$ 90. E ela está pronta, e para você que prefere cabelo preso, eu vou dar uma opção para você, tá? No final de tudo, o que importa é fazer os planos e comemorar o ano que vai chegar. E quem vai preparar a ceia da virada vai enfrentar filas nos supermercados da cidade hoje à noite. Vamos voltar a conversar aqui ao vivo com a repórter Márcia Lasmar, que vai trazer notícias aí para a gente de última hora, né Márcia? Como é que está a movimentação aí? Olá, Roberta Cunha. Olá, você aí de casa. Pois é, Roberta. A movimentação nos supermercados da cidade está intensa. Um dia antes da véspera do ano novo, e olha só como é que está esse supermercado que fica aqui na zona centro-sul da cidade, aqui na Torquato Tapajós. Muita gente, segundo informações aqui da gerência, cerca de 1.500 pessoas já passaram por aqui hoje e ainda vai passar mais gente, já que ele vai funcionar até um horário um pouquinho mais estendido. Lembrando que amanhã o funcionamento desse supermercado, pelo menos, é até as 4 horas da tarde. E segundo o gerente, amanhã vai passar por aqui pelo menos 2.500 pessoas. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, esse é o período do ano em que as compras aumentam para o lado ali das bebidas e dos alimentos, que é justamente para preparar a ceia de ano novo. Muita gente está aqui comprando pernil, comprando peixe, ninguém está comprando peru, ninguém está comprando ave, porque não pode comer peru e nem comer ave, nada que cisca para trás para não atrasar o ano de 2015. Muita gente aqui com a família, com a criança, comprando também o espumante para brindar o ano que vai chegar, o ano de 2015. Então você que está ainda comprando aí, se preparando para a ceia de ano novo, fique ligado aos horários dos supermercados. Amanhã o horário vai ser um pouquinho reduzido, tem que chegar bem cedo no supermercado para poder garantir a ceia de Natal e as compras de última hora. Tudo vai estar muito lotado, então tem que garantir as compras de última hora chegando cedo e comprando o seu pernil. Volto com você aí no estúdio, Roberta Cunha. Muito obrigada, Márcia, trazendo aí dicas também de superstição para a gente, né? O Jornal em Tempo desta terça-feira termina aqui, você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no portal em tempo e, claro, também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, último dia de ano. A gente se vê! Transcrição e Legendas Pedro Negri